O homem civilizado tende a ser mais descorteso que o selvagem, porque ele sabe que como regra geral ele não terá seu crânio partido. E é acabado. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu estou aqui para falar do Conan o Bárbaro, do Robert Howard. Essa edição incrível do Pipoca e Nankin. O Robert Howard teve seus contos publicados originalmente nos Estados Unidos na World Tales Magazine, lá na década de 30. Os contos foram publicados ao longo de alguns anos, e ele também teve uma novela que foi publicada mais tarde, que é A Hora do Dragão, mas essa novela não inclui aqui. Essa edição aqui do Pipoca e Nankin sai em 2017, com tradução do Alexandre Calari, e ela inclui os contos. Ó, Fênix na Espada, Cidadela Escarlate, O Colosso Negro, Chutal do Crepúsculo, O Poço Macabro, e como um adicionalzinho vem O Deus na Urna. E também os Anais da Era Iboriana, que é um texto que o Howard escreveu para a construção de mundo da Era Iboriana, da história que é a era que se passa ao Conan. Quem é o Conan, caso você não conheça, né? Ou o Conan é o Bárbaro? Ele é um simério. No universo do Howard, que é a Era Iboriana, que se passa muitos, assim, sei lá, milhares de anos no passado da história da Terra, mas ainda, teoricamente, se passaria no nosso mundo, muito antes da Era Glacial, muito antes das civilizações antigas que nós conhecemos, que seria o Império Romano, etc. Seriam civilizações muito, muito, muito mais antigas. Teriam sido avançadas, todas teriam sido derrubadas, quase exterminadas, e depois começaria a nossa nova era de civilizações antigas. Nessa época, em que até os continentes são diferentes, então, sei lá, uma Proto-Pangeia, talvez, o Conan, ele vem da Ciméria, que é um país no extremo norte, um país bastante gelado e montanhoso, e o Conan, ele é considerado um Bárbaro na maior parte dos países que são civilizados, digamos assim. A Ciméria, ela é um país de guerreiros extremamente fortes e selvagens, e o Conan é o mais forte, o mais selvagem deles. O Conan, ele tem muitas histórias ao longo da vida dele, então, nós acompanhamos de forma não cronológica, na verdade, essas histórias. Por exemplo, as duas primeiras histórias já começam com o Conan como o rei da Aquilonia, porque, eventualmente, ele se torna rei da Aquilonia, que é, entre os reinos civilizados, é o maior que existe. Mas, também, existem histórias ao longo da vida do Conan, que é quando o Conan é pirata, quando o Conan era só um ladrão. Então, essas são fases que são chamadas, que é tipo, ah, o Conan pirata, o Conan ladrão, o Conan rei, são todas, são fases de época da vida dele que a gente pode identificar onde se passa cada um dos contos, em que fase da vida dele que se passa. Apesar da gente imaginar que os contos, eles seriam bem estilizados, ainda assim, por exemplo, na fase do Conan ladrão, ele seria mais aventureiro, mais explorador, etc. Ainda existe bastante aventura em épocas como o Conan rei também, sempre tem uma justificativa. Provavelmente, o Conan acaba removido do reino. Na hora do dragão e da cidade da Escarlate, eles têm isso em comum, que é o Conan capturado, depois escapando de uma espécie de masmorra com monstros, etc. Então, sempre existe um bloco de aventura, mesmo quando são histórias que se passam mais no fim da vida do Conan. Não no fim da vida, mas quando ele é mais velho e quando ele já é uma autoridade. Essa edição aqui é bastante especial também, antes de comentar, porque vocês podem ver essa capa diferentona, que ela é uma imagem do Frank Frazetta. E ela vem com essa sobrecapa que pode sair, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu já tinha mostrado no saco do regrifo. Essa é uma capa de acetato, que ela sai e fica só a arte. Os livros lá fora vinham com as capas do Frank Frazetta em umas edições dos anos 60. Depois, por muito tempo, essa... na verdade, essas capas com essa imagem do Conan, que o Frank Frazetta fez para os livros dos anos 60, acabaram criando a imagem do personagem. O personagem era bem diferente, como você pode ver aí, nessa imagem original do primeiro conto do Conan, da Fênix na Espada. Ele tinha um estilo um pouco mais romanos, parece. A gente não sabe quem deu os detalhes desse desenho, se foi o Howard exatamente, talvez sim, talvez não. Mas o imaginário coletivo acabou ficando com a imagem do Bárbaro desenhado pelo Frank Frazetta. Esse Conan moreno, de cabelo extremamente comprido e muito musculoso, sempre foi a imagem que o Frazetta criou, que acabou se tornando a imagem geral do Conan. Até os quadrinhos acabaram tomando a aparência do Conan por base nas capas originais, que era do Frazetta, que vem também nessa capa, e isso é extremamente legal, porque lá fora, por muito tempo, não vieram outros livros com as capas do Frazetta, que são consideradas algumas das melhores capas do Conan, e algumas das melhores artes em geral do personagem. Dentro do livro em si, ele vem com uma série de gravuras, que eram das coleções da Del Rey. Essas gravuras vieram nos livros da Conrad, que saíram aqui no Brasil, Conan Vol. 1 e Conan Vol. 2, que a Conrad lançou, porque as versões que a Conrad lançou são exatamente as versões da Del Rey. E aqui no Brasil, foi interessante porque o Pipoca e Nankin comprou os direitos só sobre as gravuras da Del Rey para colocar depois a maneira que eles queriam sobre os contos. Então foi um negócio bem... eles montaram um livro único. Esse é um livro que não existe lá fora dessa mesma maneira. Ele foi feito só aqui para o Brasil. A escrita do Howard é uma escrita extremamente rápida. Pode considerar ela filetinesca por causa do próprio veículo de transmissão original, que é a nossa revista As Pulps, no caso a World Tales. Um conto, ele era dividido em vários capítulos, que eles saíam ao longo de semanas nas revistas. Todo capítulo tinha que ocorrer alguma coisa, alguma coisa interessante, que prendesse o leitor, que ele ficasse ansioso para o próximo, né? Então normalmente ele sempre tem uma coisa emocionante, um pequeno gancho no final, alguma coisa do tipo, para que você fique curioso e você comprasse a próxima revista e lesse a história do Conan. Em geral, isso é uma fórmula normal das revistas As Pulps. Mas eu acho que o Howard era um dos caras que criava com o maior primor esses ganchos e esses momentos emocionantes. Na verdade, ele nunca criava tanto mistério assim no final de cada capítulo. Não era aquela cena que alguém entra em algum lugar e vê uma coisa terrível e ele não descreve o que é essa coisa terrível e só vai descrever no capítulo seguinte. Nunca era assim. Na verdade, o Howard, ele pegava e contava tudo, mas você ainda queria saber o que ia acontecer na história, o que mais ia ocorrer a partir daquele momento. Então ele te prende a história dessa maneira. E sem falar em descrições de batalhas fantásticas, sei lá, se você gosta de Bernard Cornel, por exemplo, acho que provavelmente você ia achar bastante interessante como era cru a descrição, como era fantástico, assim, emocionante, as descrições do Howard e do Conan. Apesar do Howard se basear muito em autores que vieram antes dele, tanto histórias de aventura do final do século XIX, como histórias de fantasia, como é o caso do Lord Dunstan e etc., ele criou um estilo todo próprio que acabou se tornando o Espada e Feitiçaria, né? ou o Espada e Magia, dependendo de quem fala, que é, no original, o Sword and Sorcery. Esse estilo único, ele é um estilo que quase descreve o próprio Conan, que é o da aventura, em que um personagem principal, ele tem riscos pessoais, e a aventura é bem séria, e sempre os personagens principais, em geral, eles são personagens que são fisicamente proeminentes, eles enfrentam a magia, normalmente, a magia é sempre uma coisa mais vilanesca, terrível, ou sempre um oponente, em geral, e, às vezes, existe uma magia que pode ajudar o personagem, normalmente tem alguns contos e tal, mas nunca ela é proveniente do próprio personagem em si. Então, por exemplo, o Conan é o exemplo máximo disso, ele é um combatente extremamente capaz, mas ele teme a magia, e ele teme tudo que ele encontra que possa ser mágico ou fantástico, sobrenatural. Isso é uma característica muito interessante, porque a gente está acostumado com o herói imbatível, e a gente, muitas vezes, temos essa imagem do Conan como o herói imbatível, e ele não é necessariamente um herói imbatível. Não que ele sofra muitas derrotas, apesar de ele sofrer algumas, mas porque, muitas vezes, ele evita o combate com coisas que ele sabe que ele não pode vencer, ou que ele não tem nenhuma pretensão de perder o tempo dele, ou até mesmo ele tem medo mesmo das coisas, e aí ele não quer enfrentar. Isso é uma característica que eu acho bem legal do Conan, e ela é mostrada muito ao longo desses contos. Nesse primeiro volume, vem alguns dos meus contos prediletos, eu gosto pra caramba dos primeiros contos, A Fênix na Espada, a gente, inclusive, já fez alguns podcasts aí, da Fênix na Espada e da Cidadária Escarlate, eu vou deixar no link, porque a gente fala caprichadamente em cada um dos contos, mas A Torre do Elefante, eu também acho fantástico, e O Deus da Urna, eles são contos que trazem vários elementos lovecraftianos, o pessoal sabe que o Robert E. Howard, ele era um grande amigo do Lovecraft, eles trocavam com a Expondência, eles se inspiravam na obra um do outro, mas eu acho que existe uma forte inspiração do Robert E. Howard nas obras do Lovecraft. Enfim, o que eu posso falar? É um livro excelente, os contos que vêm nele são muito, muito legais, um conto que eu não falei específico também, O Chital do Crepúsculo, é um dos contos mais legais, sobre uma cidade abandonada, ele é um dos contos mais antigos que eu li do Conan, é difícil falar, ah, todos os contos são os meus contos para dilete, é que todos os contos aqui são contos legais, a obra do final do Howard não é muito desigual, não existem contos muito ruins, nem médios, existem uns que são apenas bons e não são ótimos, mas ainda assim, a maior parte desses que vêm aqui são excelentes. com certeza o Conan Barbera do Pockney King foi um dos melhores lançamentos do ano passado, 2017, eu fiquei muito animado quando ele foi anunciado, aparentemente vão ser mais dois volumes que vão conter todas as outras histórias do Conan, e com certeza eu vou lê-los e fazer também a resenha dos demais, esse primeiro volume absolutamente necessário para os fãs de espada e feitiçaria, e se você é um fã de fantasia em geral, provavelmente você vai gostar bastante também das histórias, os contos que vêm são muito legais, os extras são excelentes, até o marca página é muito legal, que é um marca página que é uma espada do Conan, é uma edição realmente para quem é fã do Conan, esse primor do acabamento dela, a tradução foi muito bem feita, edição de capa dura, imagens maravilhosas, tudo foi feito claramente por fãs, para fãs provavelmente, não foi um negócio assim pensando no dinheiro, sem falar que você encontra ele com um preço excelente em geral na Amazon, o Bipoc Nankin, ele é uma editora que não sei se vocês sabem, ou se vocês já perceberam isso, não existe venda em livrarias físicas, eles só vendem pela internet, então apesar da qualidade excelente, às vezes eles conseguem fazer um preço muito bom em todo o material deles, vocês podem ver que eu recomendo fortemente, lógico que eu adorei esse livro, eu gosto muito do Howard, minha primeira resenha do canal de todos os tempos foi do Conan, mas era do da Generale, agora o Bipoc Nankin vai se tornar meu novo paradigma para livros do Conan, com certeza eu acho que você deve adquirir esse livro, que é sensacional. Essa foi a minha resenha de hoje, se você gostou, curte, se inscreva no canal, eu sou Gustavo Domingues, e bem-vindo ao canal de aula.